aí trouxe ela trouxe ela olha lá o ubrinho bem bem feitinho mesmo o ubrinho dela vou buscar ela olha lá o ubrinho dela tá já para despejar o cabrito e aquela lá aquela aquela savana lá tá perto daquele bode lá perto daquele marromzinho que entrou lá tá também já para despejar também tá ela lá na frente lá olha lá onde ela tá se coçando lá tá coçando lá ali tá já paparim também a paparim mesmo tá já despejando ela ela a orelhinha a orelhinha essa savana aí e tem mais outra aqui que eu vejo ela aqui tem mais outra aqui que eu vi também já tá pra parir tá pra despejar mesmo acho que ela não tá aqui mas ela tá que eu vi ela ali ela tá deitadinha ali ó tá deitadinha ali tá se coçando lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá ali perto do bode perto daquele daquele marromzinho que tá abaixando a cabeça ó então eles dois empariados a rapa despejar também ela tá já para parir também esse bode aquele bode ali adoeceu agora esses dia não sei o que foi que aconteceu adoeceu mesmo bode vai falar em bode aqui falar em bode aqui tá faltando meu bode boé tá faltando o angubiano o grande meu bode boé não veio hoje não só veio só talvez só esse sono esse sono aí ó meu bode não veio não bode bom tá ficando esse aqui ó esse bode aqui tá ficando bom todo aqui ó esse vermelho aqui eu vou deixar para um reprodutor esse daí e tem outro marrom aqui também que eu quero deixar para reprodutor para o pai tiqueiro ele é um reprodutor mesmo quero deixar para reprodutor ah meu boé tá ali olha lá onde ele tá deitado lá mesmo lá de frente lá cabe a patriação no meio e o outro que eu quero deixar para o pai tiqueiro meu povo é esse aqui ó esse vermelho aqui muito bonito esse marrom vou deixar para reprodutor vou deixar para reprodutor ele e meu boé aqui ele tá deitado lá aqui ó balançou a orelha olha lá balançando a orelha lá o boé aqui é o boé e esse aqui é bem mestiço de anglobiano aqui ó bem mestiço de anglobiano bem mestiço mesmo anglobiano com galahário eu quero que seja ele e aí tá faltando a maromba de criação aqui ainda não sei onde é que elas estão mas tá faltando tá tá faltando tá tá nos embuzeiros os embuzeiros os embuzeiros aí menino é o embu danado e aí a criação tá no pé tá no pé do embu mesmo é caindo a criação já dorme debaixo do pé do embuzeiro é caindo elas comendo como até de noite é caindo e comendo caindo e comendo caindo e comendo caindo e comendo a criação tá ficando até meio feia que tava até bonita tava até bonita gordo mas com esse embu de bota tudo dentro aí pronto aí não como não como não pois é meu povo muito obrigado muito obrigado aí e aí vocês podem dar like aí dá like mesmo dê like e aí sim da gente tá á 60 e aí e aí o dia e aí e aí e aí Obrigado Que Deus abençoe a todo mundo